E aí galera do canal, beleza? Tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês a nova arte do canal, vocês já devem ter percebido, mas vou mostrar com um pouquinho mais de detalhes agora Que eu encomendei com a minha aluna, Larissa Casagrande E ela fez pra mim, né, com todo o cuidado e todo o talento que ela tem Então, aqui como vocês podem ver, aqui são duas pessoas se olhando com um tabuleiro ao fundo e aqui um jovem pensativo Então vou mostrar cada uma dessas imagens mais de perto Vou começar com essa Então aqui, a ideia era justamente ter o tabuleiro ao fundo Essas duas pessoas foram colocadas na frente, né, mas talvez a gente considerou bastante que a imagem pudesse ficar interessante por si Sem os dois jogadores de xadrez Mas, no fim, eu acabei entre as duas opções escolhendo essa Temos um homem negro e um homem branco, né, eu tentei dar também um pouco de diversidade pra imagem Mas ainda eu achei que podia ter uma mulher, por exemplo, no lugar desse homem branco aqui Mas daí fica pra próxima, né Porque eu tenho várias inscritas também de mulheres E o xadrez entre as mulheres sempre foi comparado com o xadrez masculino pouco incentivado, né Então aqui, a imagem de duas pessoas jogando xadrez O foco daí na concentração, né E por trás A visualização, né, do tabuleiro nas mentes deles Então essa aqui Seria a imagem de fundo E daí a imagem de perfil do canal Eu escolhi essa aqui, ó Que é uma espécie de desenho meu Eu sou parecido com esse Com esse jovem aqui Eu uso óculos Meu cabelo é arrepiado E daí Em posição pensativa, né Olhando pras peças E as peças como se estivessem olhando de volta Para mim, né Para a pessoa que está pensativa olhando para o tabuleiro Coloquei aqui um X e um E, né De xadrez Explorer Porque eu achei que faltava um pouco de De letra, né Porque não tinha nada que indicasse que Se tratava de um canal Chamado xadrez Explorer, né São só duas imagens Então eu disse, não Vou botar pelo menos duas letras Para relembrar as pessoas disso Então, aqui As peças A Larissa tomou cuidado de colocar As peças maiores atrás E os peões Na frente, né Como se estivéssemos numa posição Típica, né De xadrez E Aqui Uma Uma roupa mais formal E tal De qualquer forma Achei que ficou bem legal Ela Conseguiu, né Transmitir na sua arte O que eu queria para o canal E daí quem quiser o contato dela Quem quer Que ela faça ilustrações para Seu canal Seus projetos pessoais Vou colocar o perfil do Facebook dela Aqui na descrição Espero que vocês tenham gostado Da nova arte do canal Estou Investindo constantemente Nas melhorias aqui E Era isso Deem sugestões Para que Possa melhorar ainda mais E até a próxima Que sabeis Que saisis